O que é o ensino médio? É uma vivência muito estranha, porque você está ali num ambiente onde tem uma série de adolescentes assim como você, que está diariamente ali estudando, tentando passar de ano, dar conta dos processos da vida, mas a poucos metros dali, do outro lado, tem outros tantos jovens como você, que em algum momento tiveram um conflito com a lei, por conta de uma série de injustiças que essa sociedade coloca, e aí você se vê num conflito em que todo dia você passa ali em frente, todo dia você se confronta com aquilo ali, e aí fica essa afirmação familiar, de amigos, de um tio que era policial, tipo assim, olha, anda na linha, porque senão você vai estar do outro lado e não do lado da escola, e isso ficava mais forte ainda quando tinha algum tipo de rebelião, fuga, enfim, porque acontecia do jovem sair, atravessar a rua, tem um muro da escola, pula pra dentro do muro da escola, ele também é um jovem, né, assim como os outros, e aí o fato dele conseguir também por ali, pra outra comunidade, enfim, e aí a polícia entra nesse território, que é a escola também, né, e aí com certeza, assim, né, não era só eu que era menino preto, a gente sabe como é que é que esse sistema, enfim, de segurança funciona para os nossos corpos, né, e a gente ficava num lugar tipo de insegurança, até mesmo pra poder ir embora, né, porque quando acontecia isso, a regra era, não tem mais aula, tá acontecendo uma rebelião, não tem aula, você encontra uma forma, paralisa a aula, espera um momento e passa em frente àquele lugar, que tá em frente mesmo, lugar ali que tá em conflito e vai embora, né, e isso foi praticamente meu ensino fundamental, da quinta série até o terceiro ano do ensino médio, assim, né, no terceiro ano do ensino médio eu tive uma experiência diferente porque eu mudei, né, de turno, eu fazia aula de manhã, fui pra noite porque eu consegui um emprego no escritório de advocacia, ainda com 17 anos. Melhorou ou piorou? A noite melhorou, né, a noite a briga era outra, a briga era com cansaço, né, porque eu tinha que acordar por volta de sete, seis e meia da manhã pra poder ir pro trabalho, né, e no retorno do trabalho eu tinha que estudar ainda, né, pra voltar pra casa nesse mesmo percurso aí dos três quilômetros que eu tava falando antes, né, porque a escola era a mesma. Então, os turnos de sono eram menores, o tempo de estudo, né, de conclusão ali também eram mais curtos, né, por conta da dinâmica da necessidade do trabalho, né, Eu sempre trabalhei assim, desde muito cedo, e não tinha como ser diferente. Você fez de tudo. Você foi ajudante de piscina, vendedor de churrasquinho, garrafeira, office boy, né, E como é que isso o influenciou, o enriqueceu, talvez, essas experiências plurais te enriqueceram de alguma forma na cultura, no sentido de cultura da sociedade? Isso me ajudou muito, assim, né, porque me ajudou porque eu sei de onde que eu venho, assim, né, quem me vê hoje na universidade e tal não tem dimensão do processo anterior, Mas eu não esqueço, né, do quanto que eu aprendi dentro da minha casa, com os meus tios, com a minha mãe, com as minhas tias, com o exemplo da dinâmica do trabalho, que sempre marcou a minha família. E foi através também das possibilidades, das oportunidades de trabalho, que eu fui acessando dentro dos outros ambientes, né, E aí, é isso, assim, né, boa parte de nós somos frutos de oportunidades, né, Ter conseguido um emprego no escritório de advocacia marca, né, a possibilidade de eu passar todo dia em frente a uma escola de teatro, Dentro de um prédio de teatro, de ver em cartaz um monte de peças no centro da cidade de Vitória. E isso faz com que eu me provoque, pô... Foi ali que entrou a minhoca? É lógico! É lógico! E eu via com uma inscrição para um curso de teatro, eu falei, por que que eu não vou fazer? Por que que eu não vou fazer? E aí eu passei a ir, todo sábado, no sábado que era o meu dia de descanso, eu passei a ir para uma escola de teatro no mesmo lugar, Praticamente, onde eu trabalhava. Mas você já tinha assistido a peças de teatro? Tinha alguma vez o contato com esse mundo? Meu contato com teatro antes foi quando eu era, tipo, evangélico. Teatro na igreja. Mas mesmo assim era muito incipiente. Mas eu estava interessado, eu queria gastar essa energia, né? Porque eu já tive bandinha de punk rock, enfim, aprendi a tocar instrumento com os amigos. Então, já tinha um desenvolvimento ali de escrita por conta de um professor de literatura. Que instrumento? Olha, eu tenho violão, eu tenho pandeiro, eu tenho cavalo. Eu sou... Na realidade, o único instrumento que eu comecei a estudar, de fato, foi saxofone. E é o que eu menos toco. Então, os outros instrumentos eu fui adquirindo ao longo da vida e fui aprendendo, lendo cifra, vendo vídeo, aprendendo alguma coisa com um amigo. Já usei praticamente tudo em cena, menos o saxofone, enfim. Você chegou a compor alguma música? Ah, na adolescência, mas eu nem lembro como é que era a música. Perfeito. Mas é uma coisa que me interessa, assim, né? Porque eu tenho muitos amigos também, músicos, compositores. E eu fico muito apaixonado. Eu sou um apaixonado pela música, mas que ainda não enveredei nesse campo aí. Enfim, mas para a composição eu acho que eu daria a ponta, assim, daria bem. Agora, James, além de ator, diretor, produtor, você também fez graduação, mestrado e doutorado em teatro, disciplinas ligadas ao teatro. Como é que você pode juntar essas coisas, né? Tem um lugar importante, assim, né? Na graduação, essa paixão que eu tinha sobre o teatro, né? Que eu estava desenvolvendo, ela começa a ruir ao mesmo tempo que ela começa a mostrar para mim um outro lugar que eu poderia ocupar. Porque, assim, tudo que eu... Se eu pegar a grade do curso de direção teatral ou de outras instituições de teatro, pouco se fala sobre o que a gente produz no Brasil. Pouquíssimo. E eu ando pela rua, eu vejo as peças de teatro de rua, eu vejo a produção circense, eu vejo tudo que acontece nas praças e falo assim, caraca, peraí, a gente está vivendo uma coisa e falando sobre outra na universidade, né? E isso me provocava muito. Nesse momento também tive relação com o MST, com outros movimentos sociais, né? De juventude. E aí eu tive acesso a uma experiência de uma peça que o MST montou em 2005. Aí eu falei, cara, se eu fosse fazer um mestrado, eu faria sobre isso daqui. Os caras botaram 12 mil pessoas para marchar durante 17 dias. Durante esses 17 dias, todo dia tinha um horário de trabalho em que 270 pessoas, dessas 12 mil, estavam montando várias cenas, várias peças, intervenções para o processo da caminhada, mas também para apresentar lá em Brasília. E os caras apresentaram lá em Brasília. Quatro cenas que juntas formavam um espetáculo. E aí no meu mestrado eu analiso uma delas e o processo de criação dela, né? Como que também esse processo ajuda o MST a organizar grupos intelectuais de teatro do próprio movimento social, né? A partir desse intercâmbio com grupos intelectuais do Brasil inteiro. E aí eu pensei, pô, beleza, cumpri essa tarefa aqui, agora eu vou para o doutorado. Doutorado eu quero estudar cena negra, quero estudar um conjunto de artistas negras. Não estou pensando só teatro, cenas negras, no sentido de que estou expandindo mesmo o campo, estou querendo pensar performance, cinema, teatro, as artes plásticas, pensando como que a gente, né? Enquanto artistas, estamos conseguindo intervir nesse lugar do reconstituir ou provocar a população sobre que estereótipos são esses que construíram sobre nós, né? E que a gente não cabe nesse lugar. A gente não cabe nos estereótipos que construíram sobre a gente. E aí me interessa muito analisar vários artistas que estão exatamente desconstruindo ou provocando, ou simplesmente ignorando esses estereótipos e produzindo outras possibilidades de ser. E isso é o que me interessa, né? E aí, logicamente, não dá para falar sobre isso sem beber na galera, né? Nas nossas irmãs que estão formulando no feminismo negro, né? Principalmente sobre o tema de afetividade negra. E aí estamos aí, estou olhando o trabalho do Yuri Cruz, da Dian, Bessilva, enfim, de uma galera, né? Da Renata Felinto. Porque essa galera está conseguindo mostrar para a gente, né? Caminhos, né? Possibilidades. Ou de questionar a história oficial, né? Ou de apresentar caminhos que não necessariamente passam por esse embate concreto com a história oficial. Porque a gente, quanto povo preto, produziu muita coisa a revelia de ficar só nesse embate, confrontamento direto. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer a disputa direta. Estou dizendo que existem muitas formas, inclusive a disputa direta. Depende do momento. Depende do momento. É isso. Exato. Quer dizer, na verdade, com tudo isso, você denuncia e apresenta uma alternativa. Aquilo que seria aquela dominação racial embutida nas disciplinas acadêmicas, especialmente nessa área teatral. Não existe bibliografia ou na própria produção desses cursos intelectuais pretos, onde eles estão bebendo, ou indígenas, né? Ou trans, enfim. Para além de eu ficar fazendo essa confrontação, o que me interessa é... Eu vou produzir, né? E aí não só eu, né? Vários colegas meus estão produzindo bibliografia, produzindo fonte, para que essas pessoas se sintam, inclusive, na condição de olhar e falar, peraí, não tem como mais não falar sobre essas coisas. E, assim, eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse lugar, né? E graças, assim, a orixá, que eu não estou sozinho nesse lugar, né? E com certeza nesse processo você travou conhecimento, por exemplo, com a obra de Abdi de Nascimento, Teatro Experimental do Negro. Sim, com certeza. Com certeza. É indispensável ler o Abdi. É uma felicidade também ver, né? Que a gente está agora tendo a possibilidade de ver colegas lançando, montando peças, né? Leituras dos textos do Abdi. É sem dúvida indispensável, assim, né? Ver também os comuns, né? O Bando de Teatro Odum, né? Que são as nossas referências, né? Estão ali, estão a um bom período trazendo para a gente, assim, vamos, entra nesse processo aqui, vamos junto. E eles já me disseram, o pessoal do Odum, sou, por acaso, sou conselheiro do Odum, e eles me disseram que estão já tramando aí uma nova versão do Opa aí, ó. Eita! Uma bela pedra, belo filme, né? Nosso Deus, é que delícia! Quero acompanhar esse processo deles. Marcante, um trabalho marcante, importantíssimo para a gente, né? Que novidade maravilhosa! E é interessante porque nós temos vivido um momento, eu tenho falado sobre isso, um momento bastante singular do ponto de vista da questão racial. Porque hoje o debate se acirrou. Então, nós temos todos os dias nos jornais matérias de todo tipo, reportagens, entrevistas sobre a questão racial. E isso, com certeza, se reflete nas artes cênicas, não é? Então, só para a gente fechar, que estamos chegando ao final, o que você diria sobre isso? Eu acho que está cada vez mais difícil para essa sociedade ignorar as nossas existências, né? Está cada vez mais difícil. Eu acho que aí a gente também tem que ficar atento com alguns, alguns, algumas malabarismos que eles têm feito, né? Nesse lugar da captura da gente, né? Da tentativa de fazer com que consigam encontrar alguns dos nossos que consigam dar conta de uma narrativa que eles gostem, que seja interessante para eles. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente consiga também, nesse momento, colocar as nossas narrativas para a rua, né? Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. E é isso, né? Nunca deixou de ser um processo de luta. E eu acho que é o importante a gente não esquecer quem nós somos, né? E para onde a gente quer ir. É isso aí, James. Muito obrigado, muito sucesso para você. Esperamos encontrarmos em outras ocasiões para festejar o que você vai fazer aí pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Obrigado.